O Ministério da Saúde vai convocar os sindicatos médicos para uma reunião na próxima quinta-feira. São já mais de 2 mil médicos que recusam fazer horas extraordinárias além das 150 obrigatórias. Mas a recusa está a ser fatal para a própria saúde do SNS. Depois das reuniões urgentes do último fim de semana, entre unidades hospitalares, será a vez dos sindicatos voltarem a reunir com o Ministério da Saúde. A reunião, que ao que tudo indica será marcada para a próxima quinta-feira, às 3 da tarde, vai colocar o Sindicato Independente dos Médicos e a Federação Nacional dos Médicos de novo em mesa negocial. Mas já esta segunda-feira, o bastonário da Ordem dos Médicos veio criticar o comunicado emitido pela direção executiva do SNS. Depois das reuniões com as unidades hospitalares, onde a direção afirma que trabalhar em rede pode ser a solução. Para Carlos Cortes, não é possível porque trabalhar em rede exige recursos humanos. E sem isso, não é possível. Se a ideia for deslocar médicos de um lado para o outro, pode vir a criar um problema adicional aos que o SNS está a atravessar. Afirmou o bastonário da Ordem dos Médicos, em alusão à falta de clínicos e de condições de trabalho em muitos hospitais. Deixa claro que é o caso nas Caldas da Rainha, onde esta manhã esteve reunido com o Conselho de Administração e com médicos de diversas especialidades.